Bem-vindo, Clumbra, para pessoas apaixonadas por bons filmes. Orore em Amici, Will. O amigo oculto. Orore em Amici. E orore em Amici. Orore em Amici. A marca do Medo. Caçada mortal. Infectado. A casa dos mortos. Crimes ocultos. Luzi. A entidade. Obediência. Marcados para morrer. A sombra do inimigo. Corpo. Possessão. Os suspeitos. Gravidades. Obediência. Obediência.